Quais são as maiores diferenças entre a sedução na Europa e a sedução aqui no Brasil? O que eu estou vendo é muito diferente. Pode ter certeza que quase 100% das coisas, das versões da sedução brasileira, é diferente dos homens da França. Só que os homens brasileiros respondem aos mesmos padrões de psicologia que os homens no mundo inteiro. O metodo que eu explico para você não foi feito para Brasília, mas ele foi testado no Brasil durante 4 anos. Ele foi testado na França, ele foi testado no Japão, ele foi testado na Espanha, no Portugal, na França e nos Estados Unidos. Todos os homens funcionam da mesma maneira. Como todas as mulheres, se nós queremos, podemos usar técnicas de sedução para as mulheres. Só que as culturas são diferentes. A maneira de criar os triggers, os elementos que vão fazer com que uma pessoa se apaixone, são diferentes, mas a maneira de ser atraído por uma pessoa é igual no mundo inteiro. Então, para quem não me conhece, sou flanão, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. E aqui nesse canal eu quero te ajudar a entender como funcionam a mente dos homens para ter relacionamentos saudáveis. E nesse canal eu tenho vários vídeos que vão te explicar como funcionam os relacionamentos no Brasil. E de novo, são técnicas de psicologia que tem... Hoje vai ser o quinto ano que eu estou fazendo isso, aqui no Brasil, funciona. E funciona sem manipular. Eu não vou te ensinar joguinhos. Vou te ensinar como funcionam a mente dos homens. Aí eu tenho um curso de 30 minutos que te explica exatamente como funcionam a mente dos homens. Por que os homens são diferentes? A que momento ele vai se apaixonar? A que momento ele vai sumir? E como você vai agir para fazer ele ainda estar interessado? Por que os homens brasileiros têm tão medo dos relacionamentos? Explicar tudo isso nesse curso de 30 minutos. E sim, esse curso de 30 minutos, os 5 minutos do fim do vídeo, são a explicação de como funciona o meu curso. Porque mesmo fazendo isso sem ter uma vontade de ganhar dinheiro, eu não posso estar ajudando vocês 100% gratuito. Porque é meu tempo também. É o tempo que eu não passo com minha família, com meu filho. Aí eu tenho um curso com o grupo WhatsApp. Ele está aqui na outra tela. Onde eu ajudo mulheres a entender como funcionam a mente dos homens e como se apaixonar. Então, primeiro, se inscreve no canal. E vamos lá. Tem uma coisa que é extremamente diferente na França, na Europa e no Brasil. Comportamento da mulher. Essa é a primeira coisa que vai ser extremamente diferente. Nunca, 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 uma mulher na Europa vai dar em cima de um homem. Nunca. É tipo falta de respeito máximo. É falta de feminilidade. Não, não tem como. Eu nunca vi, e eu trabalhei muitos anos nos relacionamentos, Uma mulher dar em cima e fazer elogios para o homem. Elogiar o homem. Nunca. Aqui no Brasil já é diferente. Segunda coisa. As mulheres da Europa não vejam homens como meninos que precisam ser educados ou que estão com medo de falar ou de seduzir. Aqui, no Brasil, eu estou vendo, até no curso aqui, no grupo, que várias mulheres acham que elas são mais inteligentes que os homens e acham que elas têm que seduzir e falar para o cara o que ele tem que fazer. Não, ele é muito inteligente. Ele sabe que você vai fazer isso. Ele se faz de bobo. Se faz de idiota. Porque é tão fácil de você lidar tudo. Aí, essa é a segunda coisa. Elas estão correndo atrás de homens. E se o homem não tem atitude, nunca, nunca vai ter oportunidade de nem levar ela no restaurante. Não tem como. Uma mulher, na Europa, ela tem um valor enorme. Por quê? Porque pode ser também que essa coisa aqui tem muito menos mulheres do que homens lá. Ela é acostumada a ser elogiada o dia todo. E ela vive, ela se comporta igual uma princesa intocável. Isso é bom a um nível da sedução. Outro nível é que eu estou explicando dentro do curso. Você não pode ser uma princesa que vai trair homens errados. Mas, essa atitude de ser o presente, de ser o desafio, faz que elas têm muito mais oportunidade. E a maioria delas, se elas querem escolher um homem para casar, elas vão conseguir. Não tem esse problema que tem aqui no Brasil. Mas, também, qual é a grande diferença? Pelos homens, na maneira deles, seduzir. Primeiro, não tem joguinhos. Por quê? Porque se o homem começa a jogar, o pior começa a... Por exemplo, eu vou na Europa, eu vou sair com uma mulher para encontrar. Eu começo a elogiar ela o segundo dia, depois do primeiro encontro, ela vai me quebrar em dois. Porque não é lógico. Não é racional. Ela vai me falar, você não me conhece. Você me justou uma vez. Você vai começar a me elogiar. Você vai falar que eu sou maravilhosa. E não tem lógica. Se não ir racional, ela já vai parar. Vai cortar. Ela não gosta de elogios falsos. Não gosta de elogios que não fazem sentido. Odeia isso. Ela não aceita esse tipo de elogios. Também, se o cara faz elogios demais, está correndo atrás demais, não tem vida, não tem tempo. Se o cara está mandando mensagem todo dia, ela não aceita esse cara. Porque ele tem tempo demais, porque o cara não está fazendo nada da vida. Esse é um diferencial enorme. Elas sabem o valor que elas têm. Mas, ao contrário, também, por exemplo, quando você namora, não existe essa coisa de ficar. Na Europa, ou você é um sex friend, amizade colorida, e aí é muito claro, não quero saber nada da sua vida, não quero saber como você se chama. Às vezes, como você se chama assim, mas, se você vem e vamos sair para transar. Não vamos nesse joguinho de, ah, vamos no restaurante, vamos conversar, como que você está, esse é o futuro. Não. Pode ter uma amizade, mas quando o momento de, oh, estou ligando, porque eu tenho... Na França, por exemplo, nós falamos de necessidade biológica. Biológica, tipo, eu estou precisando de transar. Você está disponível? Sim? Não. Não é ter esse joguinho de, ah, vamos fazer um Netflix, um sushi, conversar. Vamos se ver, porque eu estou com saudade de você. Primeira coisa, a palavra saudade não existe na Europa. Não existe essa coisa de saudade. Você pode ir até andar, traduzir, ela não existe, a saudade. Não tem essa coisa. Tem racionalidade. Aí, se você já está começando a sair dois, três vezes, e vocês não falaram, estamos sex friends, você já está começando a namorar. Você está mostrando o interesse pela mulher. Aí, ela vai te fazer um pouco, falamos galerie em francês. E, sabe, esses escravos que estavam os barcos ramando? Esse barco chamava galer. Então, galerie que você está ramando dentro desse barco. Ela vai te dificultar a vida. Não para um joguinho. Simplesmente porque você precisa provar que você é o homem certo para ela. É isso que eu estou, muitas vezes, tentando ensinar para vocês. Porque, no Brasil, a mulher tem uma atitude de tão demonstrar que ela precisa do homem, e que é tão importante para ela, porque ela tem medo de não achar ninguém, não poder criar uma família, não poder ter filho. Tem tanto tudo isso que a energia dela, o suor dela, está saindo a carência. Está precisando demais. E o homem gosta de mentir, não é racional. Uma coisa que é muito importante na Europa é responsabilidade emocional. Eu tenho uma responsabilidade. E eu não vou mentir. Eu não vou falar, para mim, por exemplo, é totalmente irracional, de novo essa palavra, irracional, de pensar, falar para uma mulher que eu sou apaixonado por ela, que eu estou gostando dela, estou amando ela, se eu não estou sentindo nada. Por quê? Porque eu sou muito errado. E pior, eu estou começando a fazer ela gostar de mim, e depois ela vai correr atrás de mim, quando eu não vou querer mais dela, se eu não estou interessado. Então, eu não vou fazer esse erro de me criar problemas. Eu não vou falar. Enquanto eu não falei, não falei. Não existe. Concorda? Aí, não tem esses jogos de palavras. Se um europeu te fala, eu te amo, ele vai falar. Só que ele não vai falar todo dia. Ele não tem essa cultura que vocês têm, do sertanejo, que tem da TV, da televisão, das novelas, de, ah, eu sou muito emocionado, tá? Para mim, isso é irritante. Irritante. Eu estou ouvindo, escutando as letras das músicas, por exemplo. Eu falo, cara, quem que tirou as bolas desse cara que está chorando por uma mulher assim, tanto? E a mulher, ela não está feliz com você, você não está feliz com ela, vai embora. Isso é racionalidade emocionada. Aí, aí que vem. Parece bonitinho, parece, ah, o homem vai me respeitar, pelo menos ele não vai trair. Ele não vai trair. Cuidado que eu não faço isso. Ele não vai me mentir. Ele vai ser honesto comigo. Ele não vai me lidar. Isso é real. Só que você não vai aguentar a rigidez e a frieza dos europeanos. Se você vai no sul da Europa, Portugal, Itália, começa a parecer um pouco um brasileiro. Vai ter um pouco, mas não vai falar, mas também não vai falar que ele não te ama. E você vai começar a te elogiar essas coisas muito mais do que o francês. Para o francês, elogiar é um pouco vergonhoso. Não gostamos de elogiar. Não gostamos de falar as coisas. Não gostamos de mentir. A coisa que o francês odeia é ter que fingir uma emoção para não parecer tão frio. Aí, ah, em França a gente vai te falar o que ele está sentindo no momento. Em muitas famílias tradicionais da França, falar das emoções, dos sentimentos é ruim. Eu, por exemplo, falei para os meus pais que eu amava eles, eu tinha 32 anos. Nunca ouvi minha mãe falar, eu te amo. Minha mãe tem dificuldade até hoje em me falar. Ela vai falar para o neto, não tem problema, para o filho é difícil. Então, tem essa também um pouco de vergonha emocional. Não é bem visto de falar dos seus sentimentos, da sua visão, de elogiar, não. E também tem essa coisa de merecimento. Eu não vou passar a minha vida de elogiar se você não faz a mesma coisa, por exemplo. Se você não para de se cuidar, por exemplo, essas coisas. Essa coisa é, para que eu vou te falar uma coisa que não é verdade no momento? Para que eu vou me forçar a ter que te elogiar? Isso é fora das ideias, não tem como. Culturalmente, não tem como. Eu já sou misturado com brasileiro. Eu entendo esse lado hoje e eu gosto. Eu gosto desse lado. Mas eu tive que vir morar no Brasil para ter a capacidade e a força de falar para minha mãe e meu pai que eu amava eles. Até hoje eu tenho dificuldade para falar para meu pai. E pior, quando eu falo para eles, por exemplo, quando eu viajo, falo, papai, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. Eles não respondem. E isso em 90% das famílias. Essa fria, essa fria, essa emocional. E tem essa coisa de, se eu te falo uma vez que eu te amo, duas vezes, se eu falo uma vez por semana, acredita. Para que eu vou ter que falar todo dia? Para que eu tenho que validar isso todo dia? Para que eu tenho que provar todo dia que eu te amo? Eu tenho só isso na vida? Só o meu relacionamento? Isso? Eu não tenho nada de outras coisas para fazer na minha vida? Eu tenho que passar todo dia a validar o meu amor com você? Isso cansa. O europeu não cansa com isso. Então, a maioria das mulheres brasileiras tem muita dificuldade a se adaptar a essa frieza dos europeanos. Eu concordo que o cara que casa com uma brasileira tem que se adaptar também. Tem que mudar, tem que entender como que ela funciona. E se brasileirar um pouco, se misturar. Mas, realmente, é mais complicado. Me fala aqui nos comentários se você conhece esse tipo de comportamento. Se você já foi na Europa, foi chocada pela frieza dos homens. Mas, era muito difícil para você saber se eu não estava querendo algo sério com você. É. Ou, eu tenho uma amiga, por exemplo, que foi na França e ela estava me falando. Eu saí com um cara, um francês. E, já depois de um mês, me apresentou à família. E eu estava lá, mas ele não me pediu em namoro. Já está me apresentando. Tá? E começou a falar, cinco ou três meses depois, não lembro, de morar juntos. E ela estava com nós. Amiga, em Paris, quando eu morava em Paris. Ela vinha e conversava. Mas, é um comportamento meio estranho. Eu falei, não, ele está namorando com você. Mas, ele não me pediu. Mas, para que ele vai te pedir? Ele não está provando que ele está querendo alguém para você. Tem que pedir a permissão. Não é o errado de ter que pedir. Não quebra. Eu acho que, para mim, quebra o charme, né? Ah, espera, 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 espera. Vamos ser juntos ou não? Vamos namorar ou não? Ué, mas você não está vendo todas as atitudes que eu tenho? Toda vez que eu tenho um tempo livre, estou com você? Ou está, não sei o quê? Você não está vendo? E, eu acho que, no Brasil, essa coisa de ter que ficar, essa autorização que nós temos de criar uma desorganização, sem saber onde estamos, para mim, é muito mais ruim do que, oh, se estou todo dia querendo conversar com você. Porque, se eu, cada vez que eu tenho um momento, eu quero ter ver, e estamos tendo uma vida sexual juntos, o que que falta para nós ser um cara, morar junto? E aí, vai acontecer. Vai acontecer com o tempo, vamos morar juntos. O tempo, precisa verificar, precisa validar, precisa confirmar? Acho que não. Isso, o tipo de pensamento europeu, aí quando você tem um francês que vem no Brasil, você fala, oxe, aqui é, é tipo, o jogo está aberto o tempo todo? Se eu vou sair com uma mulher, uma outra, uma outra, uma outra, ninguém vai me falar nada? Olha, muitos franceses, solteiros, vêm no Brasil, justamente porque é totalmente fora, para eles, da realidade da França. Eles têm dificuldade de um pouco aceitar, respeitar, isso, tá? Mas é um jogo interessante, eles gostam, aproveitar. Mas eles vão querer uma mulher do tipo, um pouco francês, um pouco europeu, que se respeita, que não corre atrás dele, que tem outras coisas na vida do que correr atrás dele e reclamar, porque ele não manda mensagem, não tem um dia ou dois. Isso, você faz isso com o francês, acabou. Acabou a conversar. Ah, mas você não me mandou mensagem hoje. Ui, mas eu tenho outras coisas para fazer, eu não vou parar minha vida para você. Mesmo se você, sendo a mulher que eu sempre quis, isso não é racional, racionalidade fria. Eu quero saber se você está pronta agora para ter relacionamentos com o europeu, ou se você prefere ser iludida com o brasileiro. Será que tem só essas duas opções? Acho que não. Vou deixar um comentário, se inscrever no canal e vai lá ver esse curso de 30 minutos. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa um comentário, por favor. É muito importante. O YouTube ama os comentários. Se você me faz um comentário e compartilha esse vídeo, você vai provar para o YouTube que esse vídeo tem sentido, é importante, é engraçado. É um vídeo que merece ter visualização e aí ele vai puxar esse vídeo para outras pessoas. Um beijo se você me ajudar a fazer isso. Tchau, tchau.